E essa música é baseada em fatos reais, um pouco da minha história, escuta aí Quantas vezes vivi em aflição Doía demais meu coração A dispensa vazia, sem ter o que comer Eu lutando aqui pra sobreviver Mas Jesus entrou na história e me fez capaz Hoje canto, pano, olho pra trás Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Esse swing é diferente, a lápis soube porrazo Quantas vezes vivi em aflição Doía demais meu coração A despesa vazia, sem ter o que comer Eu lutando aqui pra sobreviver Mas Jesus entrou na história e me fez capaz Hoje canto quando olho pra trás Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Olá, eu me chamo Maria das Graças Mas todo mundo me conhece como Gal Sou mãe de três filhos Dois meninos, uma menina Passei um pouco de dificuldade na vida Com eles, quando eles eram pequenos Chegou o ponto de não ter nem o que eu dar a eles Eu tinha uma cunhada Eu sempre me dava muito bem com ela Quando eu olhava pras panelas Que não via nada Eu pedia a ela Que ela comprasse um real de pão pra mim Na vizinha Me desse um pouco de açúcar E assim eu fazia um chá E dava aos meus filhos na noite Muitas vezes não dava nem pra mim Eu dava pra eles E eu dormia sem, bebia água e dormia Mas sobrevivemos Deus foi maravilhoso Entrou nas nossas vidas E mudou a história Mas muitas vezes Eu pedia a eles pra ir comprar fubá Pra fazer um cuscuz Mas chegavam lá E eles voltavam chorando Muitas vezes E o meu filho mais velho chegava chorando E dizia Mãe, um dia eu vou ter um trabalho E a gente vai ter o que comer Eu sei que chegou um ponto tão crítico Da minha vida Que eu tive que deixar os meus filhos E ir pra cidade grande Em busca de uma vida melhor pra eles Muitas vezes não comia Porque eu imaginava eles Sem ter o que comer Acordava de noite Como aqui é uma cidade muito fria À noite, no inverno Eu ficava imaginando eles Dormindo E não ter ninguém Pra puxar um lençol Pra cobrir Eu de lá Eu cuidava deles No dia que eu parti Esse dia eu nunca me esqueço Que eu cheguei da rua Não tinha nada pra dar a eles O meu caçula Que é o Aleph Eu peguei e dei umas moedinhas a ele Ele com 4 anos Ele sentou no passeio E o irmão dele mais velho Deu um pouco de farinha com açúcar Pra ele ficar comendo E ele pegando assim com as mãozinhas Eu olhava e via a farinha escorregando assim Por dentro dos dedos E eu segui em frente Mas não olhei pra trás Porque se eu olhasse pra trás Com certeza eu iria voltar Eu não ia conseguir Mas a necessidade que meus filhos passavam Eu tive que ir Muitas vezes eles não iam pra escola Porque não tinha roupa Não tinha um lápis Eu não tinha como comprar Meus filhos Foram criados todos na igreja Eu Não Eu fiquei no mundo Um bom tempo Toda vez que eu vinha visitar os meus filhos Eles me davam um conselho Mãinha aceita Jesus Aceita Jesus Eu dizia agora não Na hora certa Porque eu achava que Pra mim aceitar Jesus Eu tinha que ser 100% E naquele momento A vida que eu tinha Não ia ser 100% Então chegou um momento Que eu me curvei Aceitei Jesus E minha história mudou E hoje eu estou aqui contando Para a honra e glória do Senhor Hoje meus filhos Tenho o que comer Tenho o que vestir Tanto pra eles Como pros filhos deles Tenho a mensagem pra achar Meus filhos Que Que eles são os vencedores Eles tinham tudo pra seguir Um caminho errado Porque Foram criados praticamente Sem a mãe E eles poderiam seguir Um caminho errado E eles Seguiram a Cristo Fizeram uma ótima escolha E que eles venham hoje Criar os filhos deles Que eles todos tem filho hoje Sou avó Sou grata a Deus Por isso E que eles venham Dar o melhor Que eles não teve Pros filhos deles Com dignidade Nos caminhos de Jesus Por hoje está aí Esse menino de ouro Louvando a Deus Eu agradeço muito a Deus Eu sou uma pessoa feliz Hoje eu sou feliz Porque eu tenho Jesus E vejo meus filhos Todos criados No caminho do Senhor Amém 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 Obrigado.